Já bota o capacete que eu sou de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Que essa aqui vai pra todos meus amigos Pelo mundão que são incompreendidos Por serem diferentes são primidos Meu Deus, pra que isso? Vejo o branco ainda suando um neguinho Vejo mãe chorando porque seu filho Não tem cuidado básico e alci E até quando estou Fala em revolta, faz a cota, mas ninguém me nota Fala em melhora até umas horas, mas nada melhora Sonho que a goma tá chegando pra minha senhora Não é só que até agora Não tem nada pra dizer Não tem nada pra escrever Solidão vai bater E cê vai dar tensão Fé, fé pra poder crescer Não deixa se abater Quem tá na contenção é pra sempre um mestrão Não entendeu ainda Dentro do quarto já sido desenganado no ambiente Onde nem é vadania, mas vim O pai calado tendo que sofrer sentado Me esperando pela noite se o doutor trazer Do nada está no paciente Acordado ouvindo o grito de alguém no quarto da sua família Foi perguntado quem que era que tinha gritado Ela respondeu papai, ele respondeu fi E eu tô ligado Tem horas que parece que é você que tá desenganado Tem hora que é pra fora e cê não coloca pra fora E fica sofrendo calado como o pai sentado Mas Deus mandou dizer, manda um recado Que ele tem guardado e mensurado Falou pra mim te oferecer um abraço Que ele quer te ver tranquilizado Mas Deus mandou dizer, manda um recado Que ele tem guardado e mensurado Falou pra mim te oferecer um abraço Que ele quer te ver tranquilizado E o irmão foco na luta Ele loa que é isso mesmo Você sempre é enfraquecido Por isso mesmo planta a maldade nas ruas As drogas viaduras, o crime e o presídio Tem que ser sábio pra saber resistir As armadilhas que o sistema impõe Na selva de pedra ele me aqui Mais um degulador de leões Onde houver dificuldade Chove a solução Que o menor possa crescer Com várias opções Pois vejo sempre a mesma história E se não for no refrão ou na bola Vai ser por fuzil e munição A vida é louca Às vezes me pergunto Por que essa porra é assim? Meu Deus me perdoa É que eu vejo o mudão Cada vez mais perto do fim Terra da garota Onde vários amigos pro vento Eu perdi, fez família infeliz Deixou-se ficar triste Pelo simples sonho de progredir Pai, rezo com amor Sou mero pecador Mas peço por favor Que abençoe o mundo com a paz Com a paz Com a paz Que o ódio ancor A tristeza e a dor Seja menos Porque pelos dias de hoje Eu vejo É demais Tá demais Só vejo preto morrer E o sistema vencer Cada dia Pai me ensina A ganhar A perder Também sobreviver Nessa vida Sem empatia Lá na favela Mais uma mãe Gera uma criança Já sabe como Que vai ser o futuro dela Vai ser jogador Ou vai ser cantor Vira pinhão Ou mais um lá na viela Só dificuldade Desse lado daqui Mas de lá de cima Alguém escuta a minha voz Tenha esperança e fé Pode vir o que vier Que Deus me livre Do ser humano ao gó Filho pode fazer Sua parte aí Que o pai tá fazendo daqui O sistema não vai te parar E essa luta não vai te matar Filho pode fazer Sua parte aí Que o pai tá fazendo daqui O sistema não vai te parar E essa luta não vai te matar Tentaram me parar Quis me ver cair Nem tudo vem pro bem Nem tudo é só ruim Mas confesso Que me deixou abalado Meio fraco Mas não vou desistir Se for pra ter Que passar por isso Pra que no futuro Ninguém mais possa sofrer Eu vou sofrer Mas tô acostumado Nasci num bairro caro Mas meu canto tem poder Enquanto cê me ouvir Eu vou lembrar Dessa daqui Em forma de canção Desabafo Mesmo sendo os iguais Discriminado Enquanto cê me ouvir Eu vou lembrar Dessa daqui Em forma de canção Desabafo Mesmo sendo igual Discriminado Enquanto cê me ouvir Eu vou lembrar Dessa daqui Em forma de canção Desabafo Mesmo sendo igual Discriminado Já bota o capacete Que é som de malandro Fechou Feito ou respeito É vagabundo Desabafo 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 Desabafo